Olá para você que acompanha o Digitalks aqui direto do Fórum E-Commerce Brasil 2023. E ao meu lado, pessoal, para quem conhece moda, quem está ali acompanhando nas redes sociais já deve ter ouvido falar Letícia Vaz, fundadora da Elevator. Oi Letícia, obrigado por estar com a gente. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, estou animada para o Digitalks, inclusive. É verdade, a Letícia vai estar com a gente no dia 24 de agosto, então quem estiver no Digitalks, preste atenção que você vai estar no painel sobre desafios do Fashion Line, então a gente vai ter um resuminho aqui, mas lá... Aqui vai ter um cheiro, mas tem que ir lá para conferir todo o conteúdo. Exatamente. Bom Letícia, você, eu queria saber como é que você começou a empreender, né? Você tem a LV Store, é um dedicado à moda, você começou a ser influencer a partir da loja ou você era influencer, abriu uma loja? Como é que foi essa inicialização e como que isso ajuda os seus negócios? Como você tem duas marcas, né? Dois perfis ali nas redes sociais, o da loja e o seu, como é que você ajuda um ao outro? Sim, muita gente acha que eu comecei sendo influencer e aí, por conta disso, eu criei uma marca, mas foi o contrário, na verdade, a marca que me tornou influencer, né? Eu abri o meu negócio quando eu tinha 17 anos, então faz 8 anos, eu fazia faculdade e eu precisava pagar as contas da faculdade, então eu comecei empreendendo por necessidade mesmo. Eu pedi 500 reais emprestado do meu pai, fui no braço, comprei um monte de roupa e virei sacoleira, fui vender essas roupas lá na faculdade. E aí o pessoal foi gostando e eu, como sempre, gostei muito de estudar sobre moda e sobre tendências, eu olhava muito pra fora. E aí nos Estados Unidos, em 2015, tinha uma moda de cropped, que é a blusinha curtinha. E eu não achava um cropped pra comprar em São Paulo, porque eu, como consumidora, queria ter um cropped. Eu não achava pra comprar, eu falei, por que não fazer o meu próprio cropped? Alguém botou um cropped e reagiu, né? Eu reagi, eu reagi. Aí eu cortei, costurei, coloquei o cropped e fui numa festa. Aí quando eu cheguei nessa festa, todo mundo queria botar o cropped e reagiu também, todo mundo queria muito cropped. Aí eu falei, ah, vamos montar uma grade PMG, vou começar a vender esse cropped e vamos ver aí o que vai dar, né? Aí eu comecei a criar outras peças, então comecei a criar, tipo, saia pra combinar com o cropped, um casaquinho e assim por diante. Aí eu fui criando minha coleção, fui criando minha marca autoral. Depois eu criei o e-commerce da marca e aí foi crescendo de uma maneira exorbitante. E aí hoje a gente tem três fábricas, porque eu fabrico tudo internamente até hoje. Então desde o primeiro cropped fui eu que fabriquei, até hoje 100% da minha produção é interna. Então eu fabrico tudo internamente, hoje a gente tem três fábricas e a gente faz mais ou menos uns 250, 300 envios por dia. Que legal, parabéns por toda a trajetória. Obrigada. E nessa questão de fabricação você consegue ter o controle dela, né? Eu sei que você preza muito pela questão da sustentabilidade. Como é que você conseguiu unir moda e sustentabilidade e como é que você começou a olhar pra essa questão também? Sim, todo mundo quando a gente fala de sustentabilidade pensa diretamente numa sustentabilidade de natureza, de meio ambiente, de plástico. Mas a gente também tem, principalmente, a sustentabilidade social. É todo o SG. Exato. A moda é o segundo setor que mais explora pessoas no mundo. Então é muito comum a gente ter trabalho análogo à escravidão no setor de moda. Então a primeira coisa que eu fiz foi não terceirizar nada pra eu ter o controle total da minha produção. Todas as minhas costureiras são mais de 80 costureiras, são todas registradas. Então 95% também das minhas funcionárias são mulheres, que eu acho que é muito importante a gente dar visibilidade, de voz e oportunidade pra outras mulheres. E essa parte de sustentabilidade social foi um ponto que eu queria me responsabilizar também pelo como a peça era produzida. Porque não adianta nada você só desenhar e vender, né? Você precisa se responsabilizar por toda a cadeia. Então a minha parte de produção é toda interna e também eu penso muito na parte, a gente é muito automatizado. Então a gente usa muitos sistemas computadorizados que fazem o encaixe do molde pra gente não ter desperdício. Então hoje todo o corte é a laser digital. A gente não tem desperdício de tecido. O que tem a gente faz amostra, faz brinde, faz elástico de cabelo. Consegue aproveitar, né? A gente consegue aproveitar. Então, por exemplo, no meu envio, eu não envio plástico, não tenho. Todas as roupas vão em saquinho de TNT biodegradável. A nota fiscal, ao invés de ir num saquinho plástico, é própria etiqueta. Então eu não trabalho com nada de plástico e é... Acho que o mais importante é a gente pensar na utilização de recurso, né? Então, por exemplo, o meu modelo de negócio é um modelo de negócio bem diferente porque ele é just in time. Então eu produzo de acordo com a demanda. Eu não faço que nem a maior parte que produz um estoque gigantesco e depois vende. Eu vendo primeiro. Então, por exemplo, um tecido, o tecido desse blazer, pode virar um blazer, pode virar uma calça, pode virar uma saia. Então eu não tenho liquidação porque eu não tenho estoque. Eu vou fabricando de acordo com a demanda. Então isso também é ser sustentável porque você não joga nenhum... Você não cria nenhum produto no mercado que já não seja vendido. Então você não precisa ter liquidação, você não precisa queimar. Pô, que legal. Eu ia perguntar pra você agora também como é que você consegue... Você tenta colocar inovação no seu negócio. Aí isso que você acabou de falar já é uma inovação, você pensar em todas as práticas ISG. Mas além delas, você pensa também em outras formas de tecnologia, outras formas de você fazer contato com os clientes. Como é que você pensa em inovação pro seu negócio? Sim, a gente tem uma base muito forte. Então eu acredito que a grande inovação da LV é a questão da comunidade. A gente tem uma comunidade muito forte. Então, por exemplo, agora a última inovação que a gente teve dentro do e-commerce da LV foi criar uma rede social da LV dentro do e-commerce. Então a gente montou uma galeria que os clientes podem subir as fotos deles e a gente sobe as fotos deles também usando. E essa galeria tem um filtro. Então, por exemplo, vamos supor que você quer entrar no site e comprar um blazer tamanho G. Vai ter o filtro lá pra você colocar o tamanho que você quer. Filtro de produto, você vai pesquisar o produto que você quer. Essa combinação de filtro vai mostrar na nossa rede social quem está usando e como está usando essa peça. Então você tem muitas combinações totalmente diferentes com a mesma peça e você consegue enxergar no seu corpo. Às vezes você está na dúvida do tamanho M ou do tamanho G. Você vai ver ali corpos reais com os dois tamanhos e aí você consegue tirar a sua dúvida. A gente vê que então a questão do social commerce é muito importante pra você também, né, G. Você está pensando em comunidades e criou até uma mídia ali dentro da loja. Exato. O social commerce é muito importante porque a gente não constrói nenhuma comunidade hoje sem rede social. Não tem como a gente construir comunidade sem rede social. Então, hoje, por exemplo, a gente está até criando uma segunda rede social da LV que chama Daily, que é uma rede social que a gente só aceita. É privada. A gente só aceita as melhores clientes. Facebook começou assim. A gente só aceita as melhores clientes e a gente vai colocando as melhores clientes lá dentro e a gente vai dividindo dia a dia. Então, se eu vou fazer uma campanha nova, elas entendem o backstage dessa campanha. Se eu vou lançar um produto, elas opinam sobre a criação e o desenvolvimento desse produto. Então, é muito legal porque isso é construir uma comunidade, né? É você inserir o cliente em todas as etapas e todos os processos da sua empresa. Que legal. Porque aí você está fidelizando ele, está tornando ele cada vez mais próximo, né? Exato. Aí eu tenho uma taxa de recompra muito alta. Legal. Eu tenho um custo de aquisição muito baixo. Então, a comunidade, ela te faz chegar muito longe e consegue vender muito de uma maneira orgânica. Então, e tem um preço intangível, né? Você não consegue valorizar, você não consegue... Ah, por que que o cliente escolhe a LV e não escolhe o concorrente? É por todas essas experiências emocionais de estar em contato com a marca, de ter o backstage, de ter o seu front face da marca. É uma experiência que ele tem ali, né? Comprando com você. Exato. É uma experiência. Bom, e Letícia, você que está hoje inserida nesse... Um dos maiores segmentos pessoal do e-commerce é o e-commerce, é a moda, né? O segmento de moda. É como é que você vê a moda no comércio online e, assim, apesar da lição dos maiores, é algo que é oportunidade para todo mundo? Sim. Acho que tem... Em todos os segmentos sempre tem oportunidade para todo mundo. Eu acho que o que está acontecendo é que, depois da pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande do digital. Então, eu acredito que existe espaço para todo mundo se você fizer diferente. Então, o grande ponto, se alguém quer começar a empreender agora, quer começar no ramo da moda, eu falaria para olhar muito para a inteligência artificial, né? Porque a gente tem que sair na frente, de alguma maneira. Hoje a concorrência está muito grande, principalmente concorrência vindo da China. Então, a gente precisa se diferenciar. Se não vai ser no preço do produto, se a gente não vai conseguir concorrer com os grandes no preço, na rapidez de entrega. Então, vamos concorrer com a inteligência. A gente usar a inteligência, a gente criar a comunidade, a gente usar a conexão humana, a proximidade. Então, acho que tem espaço para todo mundo, só tem que saber como usar esse espaço. Legal. Perfeito, Letícia. Obrigado pelo tempo de você aqui. Obrigada a eu. Vou deixar um espaço para você dar a sua consideração final. E também, manda as redes sociais aí da LV Store e a sua, para as pessoas pesquisarem? Claro. Eu tenho várias empresas, sou meio doida, tá? Então, o meu Instagram pessoal é arroba Letícia Vaz, lá eu dou muitas dicas sobre empreendedorismo, moda, negócios, marketing. Tenho a minha empresa de moda, que é arroba LV Store. E também tenho uma plataforma de cursos para e-commerce de moda, que é o arroba modalab.br. Então, tem tudo aí e queria a minha consideração, que eu estou muito feliz e quero convidar todo mundo para assistir a minha palestra no DigitalX, no dia 24. Perfeito, maravilhosa. Obrigado, Letícia. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.